Alguém no céu tem uma mensagem para você, e essa mensagem tem tudo a ver com o momento que você está passando. Ouvir é o primeiro passo para mudar sua situação. Se você ignorar, pode perder tudo que está destinado a você. Se uma mulher aparecer no segundo contato, quando você aperta no botão verde e em mais, você vai receber um prêmio em dinheiro ainda nesse mês. Acredite. O mensageiro é Deus, querendo te dizer que estará sempre presente. E que Ele continua ouvindo as suas orações. Ele nunca te abandonou. E mesmo que a situação pareça que está perdida, Ele continua intercedendo por você. Aperta no mais vermelho e salva o vídeo para receber uma bênção de conquista na sua vida e para abrir todas as portas de oportunidades na sua vida e de sua família. O Senhor manda te dizer que Ele quer ouvir sua voz. Converse com Ele. Diga o que está te deixando triste. Ele está pronto para te abraçar e te fazer vitoriosa em todas as suas lutas. Comente amém nos comentários para receber as bênçãos que está, destinadas a você.